Me encano de estátuas, percorro a rua Vejo a estátua da liberdade no Brasil E saio em fuga heróis monumentais São do meu país, o invasor nunca é bom 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 Ajude a indústria nacional, cumprir as camisetas dos super-heróis monumentais Ajude a indústria nacional, cumprir as camisetas dos super-heróis monumentais Ajude a indústria nacional, cumprir as camisetas dos super-heróis monumentais Ajude a indústria nacional, cumprir as camisetas dos super-heróis monumentais